Porra, me fala em parceira, tipo assim, eu vi a live do Fábio Júnior, mano, caraca, realmente me lembra da Morena Show, mudou muito ela, né, cara? Não sei, não sei. Mudando de assunto, claro, pra não ficar aleatório. Eu vi lá, tipo assim, eu falei, caralho, ainda assim, mano, o mindset de homem de alto valor não concorda com o Fábio Júnior, entendeu? Eu entendo que você falou assim, ah, se é pessoas antigas, de maior tempão, tudo bem, mas, mano, não vai, é respeito, entendeu? Respeito consigo não, mano. Eu falei. Respeito, tipo assim, não dá, porque, tipo assim, mano, é bagulho de... se você for ler o livro de homem de alto valor... Não, cara, eu não me incomodei por sair com a minha vida, não. Sim, eu te conhecendo, você fala assim, ah, se fosse um livro do passado, foda-se, uma recente, aí sim, eu vou sentir, claro. Mas, mano, esse é um argumento pra defender o respeito, eu penso assim. Não, mas eu não me incomodou sair com alguém que... Não, não me incomoda, isso é questão de respeito mesmo, tá ligado? É da pessoa, tá ligado? Porque, tipo assim, é uma pessoa que já tem uma parada com o passado, e essa pessoa, na época que você tinha essa parada, era teu amigo, entendeu? Tipo assim, porra, vamo lá, se fosse um cara aleatório que te conheceu hoje, e não sabia que a Morena Show era tua namorada no passado, e não era teu amigo na época, mas não é porque a Morena Show tava contigo, e essa pessoa era teu amigo, aí hoje fica com ela, porque não tem mais nada, que te aproximou o tempão, Ah, coça meu ovo e morde meu nariz, porra. Tá de sacanagem, né? Tipo assim, eu entendo que o Flapinho é uma gente boa, eu gosto dele, concordo com algumas ideologias, mas, como eu falei, é muito de respeito, entendeu, mano? Eu fui vendo a live dele, assim, eu falei, porra, é porque essa parada, tá ligado? Como tu falou, tu falou assim, ah, se é uma pessoa muito antiga, eu não ligo, tudo bem. Porque tu não envolve mais sentimento, mas é respeito, cara, respeito, entendeu? Respeito. Tipo assim, galera, que vocês que tão lá, eu tô nem vendo um comentário, né, cara, esqueci, mano, dos comentários aí, porra, não foi mal, galera. Mas vou passar uma visão pra vocês, vocês têm uma namorada, vocês tão namorando mó tempão com ela, ela fala assim, pô, amor, hoje, sexta-feira, eu vou sair com umas amigas solteiras. Porra, já abre o olho, entendeu? Se a dona mina confia em você, e você confia nela, ela vai sair com as amigas solteiras, mas não bebe, tudo bem, dá pra acreditar, mas se ela bebe um pouco, mano, não deixa, não deixa. Tipo assim, pô, as tuas amigas solteiras tá puxando tua mina, ela tá na roda de amigos, tá ligado? Vocês tão me ouvindo? Aí, tipo assim, vai vir uns caras flertar a tua, a tua amiga dela que tá solteira, e toda hora a tua mina vai ficar dispensando o cara que tá flertando, dispensando o cara que tá flertando. Pô, alguma hora você vai conhecer um cara legal, que vai, pode ser, ah, vamos manter sua amizade, vai ficar no papo ali. Então, ela já tem que ter uma segunda opção. Quando tu errar algum dia, vamos tirar, vamos dar um tempo, aí esse tempo que ela pediu de uma semana, tá lá curtindo com outro cara, é foda, no ponto da esse modo, entendeu? Comigo não precisa nem de uma semana. Não, sim, é claro, dois dias, mas é porque isso é relativo, cara. Comigo o negócio senta sem impedir tempo. É porque às vezes tu acorda, cara, tá ligado? É porque a tua brincadeira parece real. Às vezes, eu te uso, se eu não te conheci esse fora da live, eu acharia que tu era de verdade. Ok. Não, não, como tu é na live, mano. Tipo assim, ó, digamos que, ó, olha, olha, isso aqui, agora é muito difícil de entender. Digamos que 100% do Renan na live é verdadeiro. Só que é como se fosse o PS4, não tem a nuvem. Você é a nuvem. 100% de você, 100% da nuvem é o Renan, mas o armazenamento é o que é o real. Então, se tu apagar a nuvem, tem o armazenamento, que é o Renan. Então, dizemos que 100% do Renan é aqui. O Renan é 100% verdadeiro. Mas não significa que essa é a verdade do Renan, entendeu? Então, peraí, como o Renan falava assim, mó pericão na boca do? Redicências. Você sabe a resposta. Eu vou falar basicamente o que ele está falando. É que na live eu falo esse bagulho, mó pericão na boca do menor, eu falo esse monte de coisas gays, mas na vida real eu já não fico fazendo essa viadagem, porque aí eu vejo quão gay é isso. Em live não me parece gay, então fala essas coisas. Sim. E então ele não deixa de ser verdadeiro. Só que esse não é um verdadeiro erro, entendeu? Mas, pô, tipo assim, cara, quando, tipo assim, eu vou te falar a verdade, eu até entendo que é do passado, mas quando eu vi aquilo ali, mano, eu ainda, tipo assim, geral, vi nos comentários, eu falei, puta que parei de respeito, tá ligado? Quebrou o mindset, entendeu? Aí, tipo assim, porra, é foda, mano. Porque é um, mano, o bagulho que eu falo, mano, se já teve lá, se não se envolve, entendeu? Porque sabe o que eu penso assim? Não estou de vencer o fato de junho, não sei. Tipo assim, isso é realismo, isso é matemática. Eu posso pegar um lápis aqui e começar a fazer cálculo aqui e você vai entender. Se uma pessoa do passado, que não está nem aí, ele fica, então o que significa que se você termina com a Michelle hoje, passa três, foquizando, você conhece outra mulher e ele fica com essa Michelle porque ela é antiga. Então, o que eu falo, o cara que te respeita o amigo de um ex, aqui, que está atuado hoje, ele pode ficar também. Isso é um exemplo, o cara aqui não vai te respeitar. Eu conheço o Fábio Júnior, pessoalmente, já conversei sobre ele aqui na live, na época que a gente conheceu. Mas, nada impede dele, tipo assim, te trair por fora com a menina que tu está hoje, mesmo que tu confie nela, porque se ele, já ele é aquele que tem respeito, o que ele ficou com a menina tua aqui antiga? Entendeu? Ah, mas não vou ficar com a Michelle, está com o Renan, entendo ele. Mas, se eles terminarem, aí tem aquela parada, pô, se terminar, não é muito legal ficar, é, ficar ficando na frente dela, em público, na live, não ficar por fora, num hotelzinho escondido, entendeu? Mas, quando passar um ou dois anos, vamos revelar que a gente já ficou, tem isso também, entendeu? Então, tipo assim, é foda, tá ligado? É isso que não dá pra acreditar, que a pessoa fala, pô, pô, mas ele é meu parceiro, não vou fazer isso não, a menina é muito antiga. Só que tu quebra o argumento dele e fala, se você é uma menina antiga, o que acontece com a atual virar antiga? É pica, mano, isso é pica. O mais legal, que se a mulher atual, vê que você é um cara que dá coda pra brincadeiras, ela se perde nisso. Tipo assim, ela começa a brincar também, aí ela esquece do limite. Pô, ela começa a fazer um bagulho, tipo assim, sem senso. Porra, tu fala assim, caraca, não tem cabimento. Aí tu fala, porra, fudeu, é culpa minha. Caralho, quatro mil. Aí você pensa assim, porra, pode ser culpa minha sim, mulher tem que ter senso, Mas o foda, quando tu brinca muito com a parceira tua, ela cai na brincadeira. Aí depois esquece com o real, e aí, te passa a perna, entendeu? Isso que é foda de brincar com mulher. Porra, ainda tem, caralho.